A inauguração do núcleo do Recriança no bairro Santo André levou muita gente ao Centro Comunitário Luiz Antônio Batista. Este centro pertence à sociedade Amigos do Bairro. Até então era usado apenas para reuniões da comunidade. O prédio estava precisando de reformas. A Prefeitura então fez um convênio com a SAB Santo André, fez as reformas necessárias no prédio e agora vai poder usar as dependências do centro para o Recriança. Este é o sexto núcleo deste programa em funcionamento em Poços. O programa tem o objetivo de tirar as crianças da rua no horário que elas não estão na escola, ensinando para as crianças profissão e dando inclusive alimentação, além de reforço escolar, recriação e lazer. 115 novos alunos com idades de 6 a 16 anos já estão matriculados no projeto Recriança do bairro Santo André. Na inauguração ontem estiveram presentes várias autoridades, entre elas a Secretária de Educação Maria Helena Braga e o Prefeito Luiz Antônio Batista. Foram descerradas duas placas. A presidente do bairro, Silvia Rita Prado, que participou da solenidade, disse que para a população foi muito importante este convênio e também a implantação do projeto. Eu acho que no nosso bairro aqui vai ser muito bom, porque tinha muita criança na rua, muitos pais que trabalham e a criança fica sozinha em casa, né? Não só vai tirar a criança da rua, como vai também dar um futuro para ela, uma profissão, né? Que o futuro dela, ela vai ter essa profissão que vai servir para ela mesma. Porque o que a criança aprende não é para os outros, é para ela própria, né? Nós estamos hoje atendendo 650. Com esses dois novos núcleos, nós já vamos passar para quase 800 crianças. Com certeza passaremos para mais de mil.